Música Oi indignados, tudo bem com vocês? Eu não estava planejando gravar vídeo hoje, nesse momento Quer dizer, eu estava planejando gravar vídeo hoje, mas não nesse momento São 10 da manhã, eu tenho um monte de coisa pra fazer Mas o que eu estou fazendo? Gravando um react do teaser de Heartstopper Por quê? Porque eu sou completamente cadelinha da Alice Owes Mas de tudo que essa mulher fizer na minha vida Eu vou parar pra assistir, ler e seja o que for, entendeu? E eu estou muito, muito ansiosa pra essa série Cara, vocês sabem o quanto eu amo Heartstopper Vocês sabem que é um dos meus quadrinhos favoritos Eu já falo sem parar dessa série de quadrinhos, livros Enfim, de tudo que a Alice faz perfeito E vocês sabem o quanto eu amo Então assim, eu estou muito ansiosa pra essa série Eu já falei muito dela aqui E eu já expliquei pra vocês que a Alice Ela está sendo roteirista e produtora executiva da série Então a gente tem muita certeza de que vai ficar muito fiel ao quadrinho Então eu estou muito ansiosa E acabou de sair o primeiro teaser Então eu vou assistir aqui com vocês e gravar esse react Porque como eu estou com muitas boas expectativas Eu acho que vai ser um bom react Então vamos lá Futuro crush Futuro secret part Gente, o quarto do Charlie eu já tinha visto Mas ele está perfeito, ele está completamente perfeito Gente, eles estão muito iguais Ai, os tênis Ai, meu Deus, melhor casal Melhor casal Ai, meu Deus Tal, perfeito Tal, perfeito Ai, as folhinhas As folhinhas Cara, está muito parecido Tori, meu Deus Meu Deus Não, peraí, peraí Vamos voltar A Tori é... Não, peraí Não dá pra fazer esse react assim Calma Eu vou aos poucos Eu vou aos poucos Eu vou pausando Gente, o quarto O quarto do Charlie Está perfeito Se eu não me engano A cama dele é pro outro lado Mas assim, fora isso Perfection Entendeu? E aí vem quem? Vem quem? Vem já os dois outros melhores Procedores no rolê Não, mentira Todo mundo é melhor pro sódio pra mim Mas enfim Ele e tal Vamos, vamos Ele e tal Beleza Cara, pausa pra essa cena aqui Como vocês podem ver O Charlie Ele está olhando O Corre de Café da Manhã Eu acho que isso é um indicativo De que as questões de transtorno alimentar dele Vão ser Trabalhadas na série E eu acho isso muito importante Porque eu acho que a forma Como a Alice trouxe isso no quadrinho Foi muito sensível Muito delicado E muito bem feita E aquele momento aqui Que eu relembro vocês Que essa série Essa história Tem muitos gatilhos Pra quem tem transtorno alimentar Tem ou teve Algum transtorno alimentar Ou depressão Então Por mais que seja muito fofo Que a gente esteja gritando Aqui comemorando É sempre bom relembrar Porque nos quadrinhos Na versão brasileira Não veio com esse aviso de gatilho Então Eu estou dando aqui pra série Tomara que a série traga Apesar de que eu acho Que na primeira temporada Isso não vai ser muito abordado Mas aqui Já dá pra gente ver Que vai ter essa questão sim Ai 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 Eu sou tão óbvio Eu sou perfeita Entendeu Aí agora a gente chega No melhor casal Entendeu Porque a Tara E a Darcy São as melhores pessoas Ever Entendeu A Darcy É maravilhosa Gente Eu sou a Darcy Quando vocês assistirem Se vocês não conhecem Vocês vão ver Vocês falam Caraca É a Ingrid Ela é muito eu E O que que eu estou observando aqui Eu não sei se eles estão em Paris Porque eu não conheço a Europa Porque Quer dizer Eu conheço um pouco Mas Enfim Eu não vou saber disso Se isso aqui é Paris Eu sei que eles já gravaram a viagem Mas Eu acho Eu pensei que a viagem Seria mais pro fim da temporada Talvez não seja tão pro fim Porque aqui eles não parecem estar O Charlie e o Nick Não parecem estar como casal ainda Mas enfim Mas as duas estão É isso que importa Porque elas são perfeitas Um comentário Sobre essa fala do Tal A gente não vai ter o Aled E aí eu achei interessante Porque tipo No quadrinho A única pessoa que sabe Que O Aled Não é hétero Eu acho que O Charlie nem sabe Que o Aled É Demissexual Mas A única pessoa que sabe Que ele não é hétero É o Charlie Eu acho Eu acho que o Tal não sabe E aí eles tiraram o Aled Pra poder explorar Rádio Silêncio Em algum momento E eles colocaram Um personagem novo E eu acho que Esse personagem vai ser Abitamente LGBT também Interessante Aí ok Aí ok Isso aqui É a Eu acho que é pra ser Tipo a estufa Que tem na casa deles Que eu acho que não é exatamente Uma estufa mais Mas o cenário ficou muito parecido Tá muito bom Aprovado 10 de 10 E o Nick Ele foi um único perfeito E essa fala da Tor Ela saiu direto do quadrinho Gente Tor Tor Todo mundo é perfeito Todo mundo é perfeito Mas a Tor É outro nível Entendeu A festa Eu acho Eu acho que aquela É a festa do Harry Mas eu não lembro A Tars A Darcy não tava Na festa do Harry Então será que Peraí Será que essa é a festa Do Harry Ou será que é a festa Que tem no quarto Delas na viagem Ou será que elas vão Pra uma balada No meio da viagem Ai não sei Eu acho que eles vão mudar Algumas coisas Mas eu acho que vai ficar Muito bom Isso que importa E aí a gente chega Nessa cena Nessa cena Eu achei Que a primeira temporada É acabar Aqui Com essa cena Eu achei que a primeira temporada É pra adaptar os dois Primeiros volumes Mas aparentemente Eles vão viajar Então isso aqui Vai ser tipo O meio da temporada Eu tô confusa Mas eu tô gostando Dessa confusão Eu não vou falar O que que acontece aqui Pra quem não viu Mas enfim Perfeitos Perfeitos Entendeu Sem defeitos nenhum 22 de abril Mesmo aniversário É isso É sobre isso Entendeu O meu presente de aniversário Aliciou as mãos Pra mim E tá tudo bem Eu até tirei Meu fone aqui Mas enfim gente É isso Tá muito perfeito Tá muito perfeito Eu não vejo a hora De ver o trailer completo Porque esse foi só o teaser E eu tô muito animada Muito, muito, muito animada E eu vou com certeza Fazer conteúdo da série Pra vocês aqui Não tenham dúvidas E é isso Foi um react Bem corrido E apressado Porque eu tô Eu tô muito empolgada Eu tô muito empolgada Então Talvez tenha Sei lá Ficado apressada demais Mas é isso Eu tô muito feliz Espero que vocês tenham gostado Que vocês estejam tão ansiosos Por essa série Quanto eu E é isso Se vocês gostaram Não esqueçam de deixar o like De se inscrever no canal Pra consumir conteúdo de hot stop E eu já até esqueci A gente tá toda perdida E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau Eu não quero mais saber De depressão E de coisas pra baixo